A etapa brasileira de Fórmula 1 volta ao Rio de Janeiro no ano que vem. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro ao autorizar a cessão de um terreno das Forças Armadas para a construção do novo autódromo da cidade. O presidente foi ao Rio para as comemorações do Dia da Vitória, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Na escadaria do Monumento aos Mortos, no aterro do Flamengo, estavam lado a lado as bandeiras dos países que integraram as tropas aliadas, que derrotaram o nazifascismo. Que as novas gerações sempre reverenciem os brasileiros das mais distintas origens, das selvas, dos cafezais, que atravessaram o oceano para cumprir a mais nobre missão. O presidente Jair Bolsonaro condecorou com a Medalha da Vitória organizações militares, que se destacaram em suas atividades. Em seguida, colocou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. A festa do Dia da Vitória terminou com o desfile militar. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de homenagear os ex-combatentes na Segunda Guerra Mundial, chamados de pracinhas. Segundo ele, são heróis vivos, que servem de exemplo para toda a sociedade. Nós temos sim heróis no Brasil. Esses que estão ao meu lado são os heróis de verdade da nossa pátria. Antes de voltar para Brasília, o presidente Jair Bolsonaro assinou um documento cedendo o terreno das Forças Armadas. No local, vai ser construído o novo autódromo do Rio. Por ocasião da Fórmula 1 do ano que vem, ela será realizada no Brasil e, no caso, no Rio de Janeiro. São milhares de empregos, o setor hoteleiro feliz com toda a certeza, 7 mil empregos diretos e indiretos que permanecerão para sempre, ou seja, ganha o Rio de Janeiro e ganha o Brasil.